E eu estou no aeroporto de Guarulhos. Neste vídeo, vou mostrar a você como que faz para se deslocar do terminal 2 até o terminal 3. Eu tenho um voo marcado para a Bolívia, que sai do terminal 2 Internacional, e eu vou agora para o terminal 3. E já que você sai do controle de bagagem, é só virar à esquerda e já tem uma placa indicando o destino terminal 3. Depois daqui, é só seguir as placas indicativas. E é este o corredor que te leva até o terminal 3. Podem ver que não tem ninguém por aqui, é super vazio. E o que leva a maioria das pessoas que embarcam no terminal 2 Internacional a procurar o terminal 3? É o acesso às salas VIPs. Enquanto no terminal 2 nós temos só a sala da Gol, que inclusive fecha agora a 1 hora da manhã. Lá no terminal 3 nós temos várias opções, que são bem melhores. E quando você chegar nessa placa indicativa, é só subir a escada rolante. E aqui estamos no terminal 3. Nós saímos bem na frente do controle de passaporte. Se você quiser fazer o caminho inverso, ou seja, sair do T3 para o T2, é só seguir em frente depois que você sai do controle de passaporte. Andam uns 10 metros, já à direita tem a escada rolante que nós acabamos de subir. E o trajeto até aqui no terminal 3 durou aproximadamente 12 minutos. E aqui uma parte das salas VIPs que estão presentes no terminal 3. Se você seguir reto ali para frente, você vai encontrar mais algumas. E será que vale a pena fazer esse caminho do terminal 2 para o terminal 3? Olha, eu acho que vale muito a pena. Pois como eu já disse, aqui as opções de salas VIPs são muito grandes. Quem quiser fazer o contrário, ou seja, do terminal 3 para o terminal 2, eu acho que não vale muito a pena não. Aqui nós temos só nesse pedaço a sala da Latam, a da Mastercard e lá no finalzinho da American Airlines. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho